E olha, vai responder em liberdade pelos crimes de agressão e dano ao patrimônio o homem que agrediu um médico dentro da sala de emergência da UPA Norte ontem à noite em Rio Preto. O agressor é um promotor de vendas de 22 anos que, de acordo com o boletim de ocorrência, reclamou da demora para o atendimento da filha de três meses. O homem começou a discutir com uma enfermeira e chutou a porta da sala de emergência, como nós vamos ver nas imagens. Repare que o chute foi tão forte que arrebentou a porta. E do outro lado, uma mulher com uma criança no colo quase é atingida. Depois disso, as câmeras não mostram mais, mas um médico entrou na discussão e os dois entraram em luta. Pois é, ainda segundo o registro policial, o médico levou vários socos e machucou a boca. O homem sofreu uma agressão no pescoço.